Fala galera, beleza? Hoje tivemos a oitava etapa do Giro de Itália que saiu de Foggia e chegou a Guardia Sanframondi. 170 quilômetros, eu sinceramente esperava mais dessa etapa no papel, mas foi uma etapa onde saíram nove caras na fuga, a gente tinha no meio da etapa uma montanha um pouco mais longa, mas não era tão dura quanto a gente achou que era. E também os caras estão se guardando para a etapa de amanhã, que aí sim a gente vai ter uma chegada um pouco mais dura, com gradientes e inclinações bem maiores e com um pedaço de grave. Quem ganhou a etapa foi o Victor Lafay da Cofidis, que saiu na fuga no começo da etapa, com nove caras na fuga, entre eles o Victor Campanerts e o Fernando Gaviria, falei que ele está tentando de qualquer jeito ganhar uma etapa, mas a chegada era uma subida de apenas três quilômetros e o Victor Lafay, francês, 25 anos, conseguiu largar todo mundo e chegou sozinho com os braços abertos aí em Guardia Sanframondi. E o pelotão chegou tranquilo, sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Teve um incidente, o pelo Bilbao caiu um pouquinho antes da chegada, na subida, e teve um problema lá, estava na roda de um cara, os caras tocaram rodas, o ciclista da frente caiu e ele caiu também. Então ele perdeu algum tempo, mas não acho que ele ia fazer muita coisa na prova. Os outros chegaram todos juntos, então todas as camisas continuam iguais. A não ser quem? Caleb Iwan. Caleb Iwan abandonou a prova, a etapa, já no começo da etapa, alegando dores no joelho. Pode ser que ele esteja com dores no joelho mesmo, pode ser que foi uma desculpa legal para ele não querer participar dessas etapas mais duras, tanto a etapa de montanha como as etapas de gravel. E ele já se tirar um tempo para se preparar para o Tour de France, já ganhou duas etapas no Giro de Itália, já está bom demais, era o objetivo dele. E então, a gente vai ter uma coisa interessante dessa vitória do Victor Lafayette, foi a primeira vitória no ano da Cofidis. O Elia Viviani tentou, tentou, mas não conseguiu. E também fazia muito tempo que a Cofidis não ganhava uma etapa no Giro de Itália, foi isso aí muito bom. E o Victor Lafayette hoje está, a primeira vitória dele no World Tour também, então primeira vitória no World Tour, ganhando uma etapa do Giro de Itália, é uma coisa muito legal e muito boa para ele e para a equipe. Bom, o Atila Walter da Grupa 1 Française de Jeux continua com a camisa rosa e com a Maglia Bianca, 10 primeiros colocados, Victor Lafayette, Francesco Gavatti, Dello Cometa, Nikias Ardett da Team DSM, Nelson Oliveira da Movistar, Giovanni Carbone, Kobe Gossens da Autosoldau, Victor Campanertz, Alex Gurvar, Fernando Gaviria, então esses caras, e o décimo João Almeida que bateu o pelotão. Então esses caras aí estão tentando, quase todo dia a gente está vendo alguns caras saindo na fuga para tentar alguma coisa e hoje foi a vitória da fuga com o Victor Lafayette. E a classificação geral continua do mesmo jeito, Atila Walter, Henrique Benepoel, Egan Bernal, Alexander Vlasov, Hugh Karte, Damiano Caruso, Giulio Ticone, Daniel Martins, Simon Wades e Luiz Vervak. Vamos ver se amanhã dá uma mudada nessa classificação geral aí, porque a chegada é o alto e com grave. Beleza galera? Então essa aí é a cobertura do Giro de Itália 2021. Até mais, abraço!